É água, é água que não dá sede É pisar, descalço no chão Com saudade, um tempo imóvel Se o destino eu fiz assim Seja sempre você É a luz que te traz paz Olha quem é que é que é que é É a luz que vai ser que meu amor e não tem É a luz que eu vou amar mais feliz É a luz que eu vou amar e não tem É pra você crescer É pra ter melhor Pra você É a luz que vai ser que meu amor e não tem É a luz que eu vou amar e não tem É pra ter um fute